Portanto, passa a contagem aí da Chapa 3, né? Ela que traz como slogan, somos mais PTC, unidos por bem maior. O presidente é o Elson Rogério Borges, eu tô recebendo aqui também o diretor de esporte, o Ney Alves Felipe, e o secretário que é o Fernando Luiz de Lima, e também tem a Glaucia que apoia a Chapa, tem projetos também de participação desse projeto. Primeiro vamos com o presidente aqui, Elson Rogério Borges. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso show da manhã. Bom dia, bom dia, ouvintes da Difusora. A gente tá aqui mais uma vez, né? Com a Chapa 3, somos mais PTC, unidos por um bem maior. Vamos para a segunda tentativa, ser eleito, e vamos tentar de tudo fazer o melhor para o associado do Patrocínio Tênis Clube. Como é que você vê, na última eleição foram apenas duas chapas, né? E agora nós temos três, ou seja, isso mostra realmente o interesse de mais pessoas envolvidas em querer cada vez mais o melhor para esse clube tradicional da cidade. O Patrocínio Tênis Clube tá a cada dia melhor, então vai desenvolvendo um crescimento. E assim, o pessoal tá todo mundo preocupado, quer o bem para o PTC. E da outra vez a gente foi candidato, fomos muito bem votados, eu fiquei muito feliz, tivemos 182 votos. Foi uma política gostosa, movimentada, e dessa vez não vai ser diferente. Entendo. Fale pra gente sobre a formatação da sua diretoria, da Chapa 3. Então, a nossa chapa é formada, eu sou o candidato a presidente, Elson Rogério Borges, o vice, Paulo Sérgio de Bessa, primeiro tesoureiro, Rafael Marcato Ribeiro, segunda tesoureira, Rosimara Aparecida de Castro, primeiro diretor de esportes, Olney Alves Felipe, segundo diretor de esportes, Reinaldo Ribeiro da Silva, primeiro diretor de sede, Célio Marcos Pereira, segundo diretor de sede, Vandeira Antônio de Freitas, diretor de patrimônio, Paulo César de Castro, relações públicas, Leonardo Antunes Evangelista, secretário, Fernando Luiz de Lima. Você, naturalmente, com as pessoas citadas compondo essa chapa, sendo eleita, ou seja, nova diretoria, quais são as metas, o foco seu? As nossas metas, ou seja, as nossas propostas, é manter o quadro de funcionários, valorizar com treinamento e qualificações. A primeira proposta, ou seja, a gente tem que tomar um conhecimento de salários, de como é que estão sendo tratados esses funcionários e poder fazer o melhor para eles. Monitores treinados para dinâmica no acompanhamento de crianças, adolescentes e adultos, principalmente na área da piscina, focando maiores atividades nos feriados e temporadas de férias. Ou seja, num período de férias, fazer um divertimento, uma atração para as crianças que são associadas. Funcionamento na segunda-feira, com melhorias e reformas da sauna, com novos horários. Ou seja, o pessoal está querendo o clube aberto na segunda. Vai prejudicar o funcionário? Não. Vamos contratar mais funcionários? Todo mundo vai manter a carga horária? Ou seja, talvez se algum dia de domingo pode ter uma folga, participar do clube como associado também. Direito a um convite mensal para o associado. O convite hoje é muito cobrado. O pessoal quer um convite. Então a gente vai fornecer um convite para todo associado que estiver em dia com a sua manutenção. Transparência total, arrecadação, despesa das contas com acesso online. Em sua casa, num site montado por PTC, você vai acompanhar toda a renda, toda a saída, ou seja, a movimentação financeira do clube. Criação da segunda portaria na Avenida João Alves do Nascimento, facilitando o estacionamento, acompanhado da reforma nos vestiários e bar, na parte de baixo do clube. Por quê? Hoje na Avenida Zé Maria de Aquimim, tem muito movimento. Às vezes você tem que deixar o carro lá, dois quarteirões, ou até mesmo uma rua de cima. Então a gente tem um projeto de fazer uma portaria na parte de baixo, com também ali, pode aproveitar o espaço, fazer um estacionamento para o pessoal que guarda as bicicletas, que lá, assim, não é tão seguro, e as bicicletas hoje, os pessoal estão pagando caro nela. Aproveitar o máximo de espaço para fazer bem feito uma portaria lá embaixo, para aproveitar o estacionamento da Avenida. Instalação da energia fotovoltaica, visando a economia e a manutenção da aquisição de geradores. Essa eu vou passar para o Fernando daqui a pouquinho e vai falar sobre essa instalação. Locação e venda de preços convenientes de APTs como sabonete, toalha, chinelo, aparelhos de barbear e outros, visando o conforto dos associados. Isso onde? Na sauna. Eu mesmo estive lá esses dias e esqueci de levar a toalha. Perguntei se tinha alguma toalha para me servir e eu me secaria de charro, tive que sair molhado. Ou seja, tomei o banho, tomei a sauna e não tinha uma toalha para fornecer. Então, a gente tem a intenção de colocar isso na sauna, porque se você esquecer qualquer coisa, vamos estar ali servindo. É igual num hotel, você pega uma toalha, um sabonete, um sabonete embaladinho, um atradinho. Competições esportivas internas e externas, gincana, zumba, aquática, espaço crossfit, sendo intensificada em feriados e temporadas de férias. Festivais culturais, viabilidade de melhorias geral na academia, vinculada a outros esportes. Valorizar, planejar e incentivar nossos atletas. Um espaço kits com brinquedos infláveis, fraudário e muito mais. Jogos como Sinuca e outros solicitados pelos frequentadores do clube. O salão da Sinuca tem que melhorar muito. Inclusive, também, o espaço ali da academia, a gente estava dando observada. Tem equipamentos também que ainda precisam de manutenção. E a gente tem a intenção de construir uma nova academia, juntamente, às vezes, fazer um salão de Sinuca. Como que vai ser feito isso, viu? Nós vamos, a partir do momento que a gente for eleito, vai fazer a obra. Vamos chamar o engenheiro, chamar o arquiteto, o decorador, fazer todo o estudo, montar. Hoje você cria, você faz lá, você pode apresentar para o associado como é que vai ficar, entendeu? Vamos fazer três modelos, já passar um orçamento, tudo certinho. Aí vamos chamar o associado. Qual desses projetos vocês querem que executem? E assim serão executadas todas as obras que a gente poderá fazer no clube. Com o aval do associado? Com o aval do associado. Tudo passado pelo conselho deliberativo, aprovado, tudo certinho, fazer a licitação. Vai ser dessa maneira, se Deus quiser. Deixa eu questionar aqui o Alnei. O Alnei, ele é dentro da chapa, diretor de esporte. O que você está visando? Permanência de algo que já está, criar-se novos. Qual é a meta dentro da área de esporte? Você terá essa responsabilidade. A gente, como diretor de esporte, já vem 14 anos diretor de esporte do PTC. O PTC deu uma evoluída muito grande. A gente resgatou o futsal, que estava acabado dentro do clube. E outras modalidades, que foi peteca, natação e tchujibs. Hoje tem tchujibs, tem o rame. E hoje o PTC, que está na nossa proposta aí, é valorizar o atleta. O atleta nosso tem que ser valorizado. Entendeu? Porque a gente está formando os atletas. A gente pega um filho de associado, Deus de pequeno, e cria ele lá dentro com os monitores nossos, com os nossos treinadores, para formar um atleta e um cidadão de bem. A gente vai continuar nesse trabalho. O PTC hoje está muito bem. Essa atual diretoria aqui, que eu participei, que eu sou atual diretor de esporte ainda. Nós fizemos um trabalho muito bom. E a gente vai continuar fazendo esse trabalho, nessa nova campanha, nas nossas propostas. Para ter jogos também para os associados, campeonatos melhores. Vamos valorizar os campeonatos nossos também internos. Vamos fazer uns campeonatos mirim lá dentro, para os meninos do associado também, que precisam, que a gente está tendo só o campeonato mais para adultos. Então a gente tem que ver também o futuro do PTC, que são os meninos que estão chegando agora. Está certo. Glaucia, você vem para somar junto com a Chapa 3, no sentido de ser uma colaboradora, dando total apoio. E você tem projetos, tem conhecimento também, para somar, para desenvolver lá também, na área de lazer, dos cuidados, a saúde, onde o clube tem uma das características principais, além do lazer e entretenimento, tem também o cuidado com a saúde. Bom dia. Isso, bom dia, Bill, ouvintes da Difusora. Então, Bill, eu acho que mudanças são necessárias para o progresso. E assim, a Chapa, eu vejo hoje a preocupação da Chapa 3, em Somos Mais PTC, em levar mais o associado para o clube, aproveitando mais a estrutura que o clube tem hoje. E uma das propostas que me chamou muita atenção foi a reforma daquela pista de atletismo, com a iluminação, porque eu tenho um grupo de corrida hoje, eu sei das dificuldades, os obstáculos que todos têm correndo na rua. Asfalto cheio de buraco, asfalto irregular, passeios quebrados. Então, lá, o sócio vai poder fazer a sua atividade sem ter esse tipo de preocupação. Atividade física para o pessoal da terceira idade, com o profissional da área, com materiais, exercícios adequados. A valorização do funcionário, que eu acho muito importante, porque eu acho que o funcionário que é valorizado, ele trabalha mais feliz, trabalha com um sorriso no rosto. E eu acho muito importante a ginástica laboral para os funcionários, fazer a sua atividade física, um alongamento, uma série de exercícios, antes de cada um entrar na sua área. Vai começar com mais exposição, bem-estar. Então, eu acho muito importante. As atividades no final de semana, uma recriação aquática, uma gincana, onde os pais podem participar junto com os filhos. Interagir mais, levar o associado para o clube. Então, eu estou aí apoiando e quero aproveitar a oportunidade de estar chamando os associados para estar indo lá domingo, dar o voto de confiança, para a Chapa 3, Somos Mais PTC. Quando você fala em recriação no entorno da piscina, só para o ouvinte ter uma ideia, como seriam essas atividades de interação dos pais com os filhos? Amir, como é que seria? Olha, nós temos várias atividades que a gente pode desempenhar. Uma delas é a Aquazumba, o Taibô na água, uma hidroginástica, onde todos participam. A gincana, a gente quer levar aquela gincana que a gente participava antigamente, a corrida no saco, a corrida do ovo, onde pai e filhos participam juntas. Aproveitando a pista de corrida, fazendo uma competiçãozinha ali, entre pais e filhos. Então, assim, eu acho muito importante essa interação. Legal. Presidente, o Elson Rogério, antes da gente passar para o Fernando aqui para falar sobre a energia fotovoltaica aí, esse projeto que você destinou para ele, essa missão para ele falar aqui, dentro das propostas, ou seja, tudo foi com base ao ouvir o associado. Vocês como sócios, conhecedores, mas também com... Foi feito o levantamento, né? Foi dar um feedback para vocês para a elaboração desse plano de governo. É, é isso aí, viu? Tem um pouco de visão nossa também, né? Por exemplo, eu mesmo não sou... Minha vontade maior de chegar no final de semana, você perguntou para a Grosso agora, um monitor na área da piscina, você perguntou como é que seria isso. Ou seja, é... Põe uma caixinha de som lá, atrai o pessoal para dentro da água, pega umas bexigas, entrega um para cada um, uma de cada cor, e o monitor vai falando, azul com azul, vermelho, vai fazendo aquela gincana, você entendeu? Fazer interação, interagir com o pessoal. Ou seja, o associado, ele vai levantar cedo, e fala, nossa, vamos para o clube, né? Vamos divertir, passar uma tarde gostosa lá, com um show lá no palco, que lá tem espaço, tem estrutura, igual teve domingo passado, eu fiquei muito satisfeito, e pensei comigo, pô, isso aqui tem que ser, não é sempre, um showzão dos mais bons, e o pessoal lotado, estava gostoso demais, então, a maior intenção nossa é isso, sem falar das obras, que a gente tem intenção também de fazer. Quais são essas obras? O que vocês estão objetivando? Então, é igual eu te falei, é a sauna, tem que melhorar muito a sauna, as salas de jogos, que seria a sinuca, porque lá está bem precário, o espaço pequeno, separar lá, que tem o pessoal lá, que são profissionais na sinuca, que jogam muito, e melhorar a academia lá, o espaço também, tem que ser melhorado, tem que dar uma, tipo, dar uma arejada lá, que eu entrei lá dentro, estava um mormasso, muito quente, nós vamos conseguir sim, fazer todo o nosso objetivo, e vamos focar, no maior pedido, do associado, e nós vamos fazer de tudo, para ser, fazer bem feito. Outra coisa, que eu acho importante, licença, em relação, é, em relação às crianças, assim, a brinquedoteca, porque, ali, a mãe, às vezes, quer, está tomando sol, na piscina, e fica preocupada, com a criança, ali, perto da piscina, essa brinquedoteca, com os brinquedos infláveis, com os brinquedos infláveis, monitores, a mãe vai, né, está, está, tranquila, deixando seu filho, lá, com os monitores. Porque lá, hoje, tem o parquinho, mas, aqui lá, é ultrapassado, infelizmente, o parquinho é ultrapassado. Às vezes, a mãe quer estar ali, tomando sol, na piscina, e a criança quer ir para o parquinho, então, fica longe, ali, tem essa preocupação. Então, essa brinquedoteca, ali, perto da piscina, eu acho que é uma ideia, legal. Interessante. É, vamos passar essa bola para o Fernando, agora, fala para a gente sobre a energia fotovoltaica, que é um dos projetos, que isso reduz, praticamente, a zero, e pode até fornecer energia, se brincar, sai com lucro ainda. Bom dia. É, bom dia, viu. Exatamente, o que acontece é o seguinte, pode ser efetuado esse tipo de trabalho? Pode, tranquilo. Não tem necessidade de ser feito tudo de uma vez, porque isso aí vai ser trabalhado, vendo a viabilidade de custo, porque cada vez que você montar um módulo, de energia fotovoltaica, você já vai estar reduzindo a conta de luz, o gasto. Porque hoje, o mais caro, não são as células fotovoltaicas, são os inversores, tá, então, a partir do momento que você está fazendo, é, módulos, tá, vamos supor, a parte do telhado lá do polo esportivo, que uma parte dele voltada para o norte, dê 150 metros quadrados, dá muito mais que isso, né, você pode fazer uma área de 25 metros quadrados, com um tipo de inversor, e já está diminuindo as contagens. É, a partir do momento que você está economizando, você automaticamente está pagando esse investimento. depois aumenta, mais 25 metros quadrados, até chegar num total que você não vai ter mais condição, é questão de estar pagando energia elétrica, né, e porque é durante o dia que o consumo maior do PTC, né, e é durante o dia que nós vamos estar gerando muita energia fotovoltaica. e com essa economia, lógico, pode ser feita a aquisição de um gerador, né, para a hora de surto, ou coisa assim parecida, então, e até, é uma pena que no país hoje ainda não tem um incentivo como se tem lá fora, né, que quem gera energia fotovoltaica, as empresas, as concessionárias, pagam mais caro essa energia que você joga limpa, na rede elétrica, e você, a noite que você não está gerando, você vai consumir, e você consome uma energia mais barata. Nos países melhores hoje em dia, está sendo desenvolvido desse jeito. Pena que no Brasil ainda está faltando muito, né, porque se a gente tivesse todo mundo gerando energia fotovoltaica, não se gastaria tanta água para se gerar energia. Então o clube tem capacidade para isso? Tem. É difícil? Não, muito pelo contrário, tá, eu já, é, estou quase me formando na parte de engenharia civil, e eu conheço essa área de energia fotovoltaica, já são oito anos, né, então, é simples, fácil, dentro de um projeto, planejamento e viabilidade disso. É, 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 é um investimento que se paga. Se paga, com certeza, tá, é, por projeto, por projeto que seja feito, o máximo, tá, o máximo de tempo que você faça ele completo, para sustentar tudo o que você precisa, para ser, é, autossuficiente, não chega a cinco anos, paga todo o sistema, tá, com o próprio dinheiro que você deixou de pagar a conta de luz. Ah, entendo. Entendeu? Com o próprio dinheiro que você deixou de pagar a conta de luz, não chega a, é, quatro a quatro anos e meio, você paga todo o sistema. vantagem maior, 25 anos de durabilidade do sistema. Então, quer dizer, você vai passar 20 anos, sem ter, e outra, a, a, a manutenção é muito baixa. Aí, você me pergunta, que eu sei que todo mundo vai perguntar, e depois desses 25 anos, não, os inversores continuam o mesmo, as placas que serão trocadas, porque o pessoal acha que a pátria em si, que é, é, o ônus maior, e não é, tá, não é. Um inversor é muito mais caro, que é onde que você vai pegar, é, placas, vamos supor, ou de 12, ou de 24 volts, que vão gerar os 110 ou 220, que são esses inversores, que vão fazer essa transformação, de passar essa energia de 12, 24, para a energia normal que a gente consome hoje, que é 110 volts, Entendi. Então, bem explicadinho, nos mínimos detalhes, né, sobre, é uma das propostas de investimento, né, dessa chapa, chapa 3, somos mais PTC, e, e você, é, faz parte da diretoria, né, dessa chapa, na condição de secretário. E dentro de metas, né, você falou de forma muito específica sobre esse, esse ponto aí, sobre a sua atuação também, e, como é que você vê as propostas aí da chapa? Olha, propostas essas daqui, que foi comentada pelo presidente Elson, é, são as principais, porque se a gente for jogar o que que o associado está querendo hoje, a gente ia passar meia hora discutindo sobre, ia dar uma relação muito grande, porque nós temos muito, mas muita coisa a fazer, essas são as principais, tá, e as prioridades. Tá certo. Bom, gente, agora são 10 horas, 32 minutos, estamos 19 minutos, já vou deixar a palavra final aqui do presidente, fazer um chamamento aí, né, para que o associado possa aí, exercer seu direito de voto, são mais de 1.350, né, fique à vontade. Bom, pessoal, então, dia 15 agora, próximo domingo, vá fazer parte da eleição do Patrocínio Tênis Clube, faça a sua parte, faça valer o seu voto, e, compareça, vai ser muito boa campanha, muito boa eleição do clube, então, o associado tem que fazer o direito valer também. Domingo, a partir das 8 horas da manhã, até as 5 horas da tarde, vá ao Patrocínio Tênis Clube, e vote, se possível, na chapa 3. Tá certo. Somos mais PTC, unidos por um bem maior. Maravilha. Bom, o tempo que a gente estipulou aí, de 20 minutos, dado, né, de forma igual, mostrando, mais uma vez, o papel importante da Rádio Difusora, né, dentro dos processos importantes que movimentam a nossa cidade, já há mais de 6 décadas, já beirando 7 décadas que a gente faz isso, e nós não poderíamos deixar, ficar de fora também, desse processo tão importante, porque o Patrocínio Tênis Clube, ele é um clube referência, de longa data, é um clube tradicional, um clube que pessoas, ali cresceram, se desenvolveram, formaram suas famílias, se conheceram, e continua, e vai perpetuar, né, ou seja, mais um momento que se faz, através da eleição, mas é um clube que continua, em boas mãos, ou seja, naturalmente, ele só tende a crescer, boa sorte aí, as três chapas de vocês, né, e a gente, fica tranquilo, com relação, né, ao nosso papel, de dar oportunidade a vocês, da chave, poder se pronunciar, e muito obrigado a todos, tá? Obrigado, Bilbo, nós agradecemos, e obrigado a você, que é sócio titular da sua cota, e que escutou as nossas propostas, e vai lá e dá um votinho pra gente. Maravilha, gente, são 10h34, então aqui eu conversei, com o presidente da Chapa 3, o Elson Rogério Boas, o diretor de esporte, o Olney Alves Felipe, o secretário Fernando Luiz Lima, e a Glaucia, que é, apoia a Chapa, e dando esse suporte todo aí também, tá? Vamos pro intervalo, Matheus, 10h34, no Show da Manhã, bom dia!